Professor, 30 ex-presidentes latinos cobram de Lula o compromisso com a democracia. Qual seria a resposta mais adequada para o Brasil neste momento e até quando o presidente Lula vai aguentar essa pressão? Olha, mas seria ótimo, seria maravilhoso se o presidente Lula tivesse essa capacidade de arregimentar essas solicitações desses ex-presidentes e resolver o problema da Venezuela. Olha, ele não tem e ninguém pode colocar nas costas dele essa responsabilidade. O problema da Venezuela é um problema que está atravessando quase 30 anos, é um problema que coloca em choque forças políticas extremadas e é um problema que muitos países, Estados Unidos, União Europeia, têm se omiscuído para tentar produzir uma solução que mais lhe interessa. Peço bem atenção que todo mundo falou Estados Unidos, todo mundo falou União Europeia, mas ninguém falou dos atores principais para solucionar esse problema, que tem nome e sobrenome. Precisa combinar com os russos e, sobretudo, precisa combinar com a China, porque quem dá sustentação ao Maduro e à Venezuela é a Rússia e a China. Então, sem chamar esses atores à mesa para produzir uma solução de profundidade, jamais o presidente Lula, com mais boa vontade que possa ter e mesmo com a sua liderança exigível de ser o maior país da América do Sul, vai conduzir, produzir essa solução. E nós vimos, mesmo nesse caso da autoproclamação do candidato da esquerda, que o Guaidó fez a mesma coisa. O João Guaidó, em 2019, também se autoproclamou presidente, os Estados Unidos e a União Europeia referendado. Todos os presidentes disseram que reconhecia ele como, então, o mandatário legítimo. Ele desapareceu, sumiu e o Maduro está aí. Enfim, não tem solução fácil para o caso da Venezuela. Agora, Hélida, o quanto a insistência de Maduro em se declarar vencedor aumenta o isolamento da Venezuela, do governo venezuelano? Quais podem ser as consequências disso para o Brasil e de que forma isso vai nos atingir? Interessante, Karen, e na linha das reflexões que o professor nos trazia, o quanto as atas eleitorais, nesse momento, seriam uma validação procedimental da qualidade desse processo que se disse democrático. O que o governo brasileiro, mexicano e colombiano fizeram foi reforçar a necessidade de apresentar esses documentos, de trazer à baila a comprovação de que houve um processo com lisura, que, bem ou mal, respeitou as regras do jogo. Enquanto isso não vier à tona, não há diálogo. Enquanto isso não vier à tona, a oposição vai questionar cada vez mais a captura do processo eleitoral. Por isso é tão importante manter as regras do jogo. Processos eleitorais são um ponto de partida, não um ponto de chegada das democracias. Sem processos eleitorais sequer dá para falar em democracia. Se essas atas eleitorais não vierem à tona, não há diálogo entre oposição e situação. E aí o isolamento do líder atual é tendente, de fato, a um regime cada vez mais autoritário, mais autorreferido. Por outro lado, o professor tem toda a razão quando suscita que quem questiona também não o faz de forma isenta. Existem muitos interesses contrapostos. Existem muitos interesses contrapostos. Obrigado.